E aí pessoal, se bobear eu peguei dengue porque eu tô um bagaço cara. Galera, eu tô aqui, peguei uma bolachinha, uma coca, tô aqui na minha casa, tô aqui no quarto aqui porque fui fazer uma entrega, graças a Deus hoje vendeu bem, olha aí pessoal, eu tenho mais duas entregas pra fazer e nem fiz ainda, vou ter que desmarcar, porque eu não tô me sentindo bem, mas só em três entregas que eu fiz, uma deu R$300, a outra deu R$250, a outra deu R$150, então assim, só no meio tempo já deu R$600, entreguinhas rápidas, aqui em Votorantim mesmo, cobrando R$10 de frete, super rápido. Aí eu tô meio, falei, nossa, eu tinha mais uma entrega pro São Bento e Vila Aro, entendeu? Eu falei assim, pô cara, eu vou na entrega ou não vou? Se eu for, eu vou tá muito cansado, então eu acho que não vai valer a viagem, entendeu? Às vezes é até perigoso, né galera? Pô, a gente tá ruim, o corpo tá ruim, às vezes dá uma cochilada ali, tomar um remédio também, dá uma cochilada, bate o carro, daí quantas entregas pra pagar, né? Então às vezes vale a pena você perder uma entreguinha ou duas entreguinhas e não ter essa despesa, tá? Pode ser que lá eu fizesse mais R$300, R$400, desse mais uns R$600 nessas duas entregas, pode ser. Pode ser também que eu fosse só ganhar essa comissão, a comissão não, a entrega de R$20, que pode ser que não daria nada. Então, isso daí é coisas que acontecem. Agora que eu tô assistindo aqui, ó, um seriado, que é de 100, eu já tinha assistido esse seriado uma vez, só que faz muito tempo. Afinal, eu vou assistir agora de novo. Tô com vontade de assistir, tô na quinta temporada já, e quando eu pego pra assistir uma coisa, pessoal, eu pego de noite, vou assistir 3, 4, 5 episódios. A hora que eu vou ver, ontem eu fui ver, era 4 horas da manhã. Pode ser também que por isso que eu esteja cansado. Mas tô com problema no pescoço, a cabeça fica pesada, sabe? Parece que tem uma pressão na sua cabeça e apertando você assim, ó. O corpo fica fraco, eu tava com calafrio, daí comecei a suar frio, eu falei, pô, cara, é sintoma de alguma coisa. Pode ser que tenha comido alguma coisa ruim, a dor no pescoço já tava, só que daí eu passei no Clermos na farmácia aqui, a farmácia já tá aí. Aí ele falou, ó, pode ser que seja dengue, tá tendo muitos casos de dengue aí na cidade, tá acontecendo bastante, então tomar bastante líquido, só pode tomar dipirona. Então, vou ter que sobreviver na base do dipirona e, mas também vou tomar uma coquinha aqui, né, pessoal? Ninguém merece, né? Tomar uma coquinha, um negocinho aqui, umas bolachinhas que eu comprei, até o começo não vai derreter. Mas é isso, galera, hoje foi um vídeo rápido, nem peguei pra fazer muita coisa, três minutinhos de vídeo só, porque não tô aguentando ficar de pé. Tá doendo muito minhas costas, principalmente porque eu tava nas entregas. Então é isso, galera, mas a loja tá aberta, pedi pra uma funcionária minha ficar lá, tá vendendo, já vi que vendeu 250 quem entrou. Então, assim, o problema de empreender é que se fosse só eu, eu tenho que fechar a loja, ou ficar lá morrendão e ficar por lá. Mas como não é só eu, consigo mais pessoas pra trabalhar, dá pra quebrar um galho e até manter a loja aberta, mesmo comigo doente. Isso daí é uma coisa que pode acontecer, se for só você, se você ficou doente, você para de vender, cara. Esse é um dos grandes problemas do empreendedor. E às vezes você coloca uma pessoa lá, não vale a pena, você paga 60 reais por pessoa no dia, daí vai lá e vende 100, dá um lucro de 50, tem um prejuízo de 10, entendeu? Então às vezes não vale a pena, mas é assim que o mundo é, é assim que a gente vive. Então é isso, galera, vamos que vamos, bora comer alguma coisa agora.